Eu prefiro que você vá embora, carro, lixo, fica duas horas aqui em frente Oi, meu nome é Guilherme Hawker, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo E deixa o like desse vídeo pra ajudar o canal, porque o seu like ajuda muito esse canal, entendeu? Então deixa o like desse vídeo, é isso aí Hoje eu vou estar fazendo o vídeo que vocês tinham pedido Eu perguntei pra vocês, eles falaram o que que era Algumas pessoas deram essa ideia também, de ver as fotos antigas e se orgulhar Não, ainda não, porque eu ainda tô novinho, rostunesinho É, brincadeira Ver as fotos antigas minha pra ver as cagadas que eu fazia na minha vida Que eu já me arrependo, eu quase deletei as fotos Tipo assim, eu fui pegar as fotos antigas pra selecionar as fotos, né Pra poder fazer esse vídeo aqui, só que eu quase deletei Eu tava vendo elas aqui, eu falei Eu não escutava música emo, eu não sou chegado em música emo Mas só que, aparentemente, eu olhando pra isso daqui Se eu visse hoje, eu ia falar Nossa, que emo 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 Agora sim, agora uma foto que é, ó, responsa, responsa Olha só, essa foto aqui é eu criança Olha só aquele aí, tá vendo? Esse daqui é aquele, lógico que eu não sou um menino loiro, né Eu sou o moreno que tá do lado direito Olha só, eu tava na escola, no prézinho E eu tava junto com esse meu amigo aí Que eu lembro o nome desse carinha aí até hoje Acho que é Otávio Apesar de eu não ter contato nenhum E esse Otávio, ele estava segurando na mão Olha só nas mãos dele Ele tava segurando uma cigarra Lá nessa escola tinha muita cigarra Ela ficava Daí a molecada subia na árvore Alguma caia no chão Eles pegavam pra assustar as meninas Correr atrás com a cigarra na mão Era muito legal Essa foto aqui é outra da época From Darkness Daí, olha só, tava com o cabelo curto E me pendurando no trem Olha essa pose homossexualística Que eu parei pra eu mexer no celular E tiraram essa foto de mim Sem eu perceber E depois mandaram pra mim Pensei, nossa, que foto mais homossexual Ficou legal Apesar de não ser homossexual A foto ficou homossexual Ficou legal Ficou bem bicha Do jeito que eu gosto Agora se preparem pra essa próxima foto Porque essa próxima foto é aquela foto Sabe, Sinsior Kut Da galera Emo do Orkut É, inclusive, a minha amiga Lindsay Woods Que vai lembrar dessa época Com certeza Ela postava fotos assim Na época dela também Olha isso Meu pai Não podia faltar essa camisa listrada Pros adolescentes daquela época Não podia E olha só Se você reparar Apesar da foto Tem baixa resolução Eu tava com aquele lindo colarzinho De soco inglês Que todo o emuxo das trevas tinha E eu tava com Mechas vermelhas no cabelo Não é efeito na foto Mechas vermelhas Olha isso aqui A que ponto eu cheguei Eu mesmo não consigo nem lembrar Que eu já fui assim Alguma vez na vida Mas eu fui Tá bom, vai Essa foto aqui é muito legal Acho que foi antes Bem antes de eu começar a fazer vídeos Eu fazia gifs, né Só que eu não tenho gifs disso daqui Eu juntava com os meus amigos Pra quem não sabe Esse que tá de visconde aí É o Felipe Que grava os vídeos de friganismo comigo Eu sou esse que tá de pé aí E eu não lembro Quem foi que tirou essa foto pra gente Ou se a gente colocou o celular Pra tirar foto sozinha Eu não lembro Isso daqui faz tempo Antes de eu gravar os vídeos Eu já zoava pra caramba Aqui eu de novo Junto com o meu amigo Henrique A gente tirou uma foto junto com o mendigo Olha só que bonitinho Olha só isso Que menino Olha só eu Quando eu era criança Galera Olha só eu Como eu era criança Não lembra um pouco Amelie? Não Não É eu sei Eu não lembro Talvez o formato do olho Talvez ainda Não sei, né Agora se você reparar Presta atenção na minha mão Como que o polegar Olha o polegar da gente Sempre tá pro lado de dentro Só assim que ele estaria pro lado de fora Mas como que eu tô com a mão assim Com o polegar aqui Repara bem nessa foto Vamos ver se alguém descobre Mas nesse tempo Aproveita e deixa o like Nesse vídeo Agora eu vou falar Nessa foto na verdade Eu até eu achei estranho Falei Nossa como que o meu polegar Tava desse lado aqui Mas na verdade Eu tava fazendo isso aqui Com a mão Que eu adorava fazer isso aqui Com a mão Colocar vários dedos Assim um em cima do outro Assim ó E deu a impressão Que o meu polegar Tava do outro lado Mas não tava Era só um negócio Que eu fazia com a minha mão De idiota Do mesmo jeito que eu faço Daqui com o dentro Até hoje Outra foto Desde aí Quem me segue no Instagram Já viu essa foto aí Inclusive se você não me segue Me siga no Instagram A outra foto é murcha Eu tô com uma touca Com uma câmera Que eu não lembro muito bem Dessa câmera Aqui é a timeline Minha de fotos Desde 1994 Até 2013 Pulando alguns anos Agora olhem essa próxima foto aí Pra quem curte aquele anime Death Note Vocês vão ver que tá Igual Só que não Tá um lixo Uma droga Não sei o que eu fui fazendo Meu cabelo Não dá pra acreditar Adolescente Adolescente não para quieto Adolescente quer mexer no cabelo Quer pintar o cabelo toda hora Quer cortar o cabelo Nunca tá satisfeito Quando tá o cabelo grande Bonitão Principalmente as meninas Tá com aquele cabelo grandão Daí corta Daí se arrepende Deve falar É porque eu cortei Agora eu vou ter que deixar crescer Daí depois que cresce Vai lá e corta de novo Daí não dá pra entender E eu fazia a mesma coisa Então Na verdade é porque é o seguinte Eu sempre quis ter cabelo grandão Na verdade é o seguinte Eu queria ter cabelo grandão Só que nisso daí Quando o cabelo começava a crescer E chegava na metade Você pensava Nossa na metade é tão feio Ou fica mais ou menos curto Ou fica bonito grande Mas na metade fica muito feio E eu tinha que jogar pro lado Pra daí ficar parecendo emo Daí Tipo assim Por que eu tinha que ficar jogado pro lado Porque se eu reparto no meio Eu ia ficar parecendo Batoré E o Batoré eu já não ia querer ficar parecendo Então eu falei assim Menos mal parecia um emo Beatles Alguma coisa assim Do que parecia o Batoré Enfim É tipo aquele penteado fixo Do ventilador Você entra na frente do ventilador Seu cabelo tá indo pra trás E você passa laqueando o cabelo Com o ventilador na sua frente Daí ele fica parado No movimento do ventilador Brincadeira Não fazia isso não Mas pra deixar assim Era uma trabalheira da peste E eu não sei porque eu fazia isso Olha só de lado Como que ficava Nossa Parecia um Naruto brasileiro Sasuke, Sasuke Essa foto aí Eu usava esse lencinho No pescoço Inclusive eu perdi Esse lencinho Alguém me roubou Esse lencinho Mas eu tenho outros Parecidos Só que eu não uso mais Mas eu não tirava Esse lencinho Por nada Eu era o que? Eu era um do cowboy Do velho oeste Que que eu era Não sei que raio Que eu usava Esse lencinho Mas hoje eu não uso mais não E essa foto Foi Darkness Essa foto Foi óleo Essa foto É das trevas Eu coloquei esse efeito De fumaça Nas fotos E coloquei essa asa Nas fotos aí Essa foto Fez bastante sucesso Na época até Inclusive pra minha família Encher meu saco Falando que eu tava Querendo me passar Por Lúcifer Caramba Essa foto aqui Falaram que eu tava Querendo imitar O anjo caído Lúcifer Nossa Meu pai Disso porque Sabe Eu amo Deus Daí a pessoa falando É mas isso É a aparência Do mal Nossa Se o mal Tiver essa aparência É muito emo É o mal Ser emo pra caramba Aqui uma foto Agora fazendo uma pose Aquelas fotos de book Com fundo branco Que já encheu o saco Mas eu tenho que tirar Fotos novas O que eu mais gostava Nessa foto Era o meu sapato Essa bota Eu gostava pra caramba Pena que ela estraga Muito fácil Ela tinha essas caveirinhas Aí Esse ferrinho das caveiras Uma batia na outra Eu andava Ficava fazendo Parecia Os desafiantes Dragon Ball Freeza Celsa As coisas Quando eu andava Ficava Ai Tem foto Foto Essas fotos Olha só Meu cabelo Aqui Se não Cabelo de Justin Bieber Da primeira temporada De Justin Bieber E agora Essa pose Segurando as bochechas Minhas Que eram muito grandes E essa é uma das fotos Preferidas Minhas De quando eu era criança Segurando essa arma Eu era muito novinho Eu devia ter 3 anos De idade Mas eu lembro Da pessoa colocando A arma na minha mão E ensinando Como eu segurava Pra tirar foto Só lembro que a pessoa falou Não Eu tenho que colocar Uma mão aqui E outra aqui Eu era criança Da idade da Amélie Agora se prepare Agora feche os olhos Porque essa foto Que é terrível Eu lembro que era uma época Que eu tava fazendo exercício físico E eu consegui Sabe Fique um pouquinho Coisa chique Da barriga Os risquinhos Assim já sumiu Ainda bem É porque eu gosto Da minha barriga lisa Igual de modelo Feminina Mas tava ficando Uma coisa tão feia Eu principalmente Acho feia Eu tava com o cabelo Tosco E tava com a barriga Tosca Essa foto aqui É aquela foto Abriu as portas Sabe Horríveis Olha É porta do inferno Olha essa foto Meu pai do céu Eu não acredito Que eu tô mostrando Essa foto pra vocês Chega Agora essa foto Aqui É aquele cara Eu tava trabalhando Aqui nessa empresa Que era uma gráfica Misturada com lan house Porém Olha só Eu trabalhava assim Porque os emos Os roqueiros Tinha que fazer Aquela pinta de mal Todo de preto Com aquele lencinho E olha a cara Que eu trabalhava Muito legal Tirou uma foto Dessa com o ambiente Todo colorido E essa cara De mal Mas ainda não acabou Se você achou Que viu as piores Fotos até agora Olha só Essa foto Com gravata Borboleta Meu pai Não sei onde Eu tô com a cabeça Provavelmente Em cima do pescoço Mas velho Por que eu vou colocar Essa gravata Borboleta No pescoço Tirar essa foto Ainda no banheiro Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E odiado As fotos antigas E deixe o like Desse vídeo Pra ajudar Esse canal Aí pra frente Porque Esse canal Precisa ir pra frente Um beijo Tchau Até mais Deste lado aqui Tem o botão pra você Se inscrever no meu canal É uma bolinha Clica nela E deste lado aqui Deixa que tem um vídeo Muito legal Você vai gostar muito Desses vídeos Então clique E é nóis Um beijo Tchau E BUNUS 10 reais Alguns 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 E mais Desligar os Deu Deu Alguns 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 Só Cinco Reais Ou Se você Seja Tchau 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 Tchau